Alunos de escolas públicas da região sul de Goiânia estão recebendo oficinas, palestras e apresentações artísticas. São parte do projeto Cidade Viva. Alunos da Escola Municipal Jardim Atlântico reunidos no pátio para uma aula de linguagens pra lá de especial. A apresentação do Círculo Arretô, através do projeto social Cidade Viva, que começou em 2022 e busca levar para as escolas de comunidades oficinas, palestras e apresentações culturais. O propósito do projeto é levar esse circuito de educação, de arte popular, levar várias oficinas dentro do teatro, da dança, da música, oficina Cicense, tem roda de conversa também. A Defensoria Pública também está participando com a gente, para dar oportunidade para as pessoas acessarem mais a arte, a cultura. O projeto é um sucesso por onde passa. As crianças participam e se jogam nas brincadeiras. É tudo muito lúdico, as crianças se envolvem, é tudo dentro da temática da escola. As palestras abordam temas pertinentes à realidade dos estudantes. Como nessa escola o público é formado por crianças, os alunos ouviram historinhas. Ele falou dourado? Você ouviu? Sim. Ele falou dourado? Não me colocou dourado? Tem cueca dourada? Sim. Os artistas farão diversas apresentações em escolas da região sul de Goiânia nos próximos dias. As oficinas são sempre inspiradoras. O Rafael faz parte do projeto e fala com orgulho tudo o que a equipe proporciona para o público. Trazendo histórias, músicas, apresentação circense, cabelos, né? Tem pessoal que faz trança, que faz cabelos afro. Então, assim, a gente foi, trouxe várias atividades para as escolas e para outros eventos. Os CRAs, fomos nos CRAs também. O circo traz para as crianças uma experiência cultural, educativa, divertida, levando sempre em consideração o desenvolvimento motor, cognitivo e emocional das crianças. Esse projeto incentiva a valorização da cultura popular brasileira, levando arte e cultura a crianças que muitas vezes não têm acesso a isso em seu cotidiano. Para a diretora da escola, a ideia do circo para as crianças é uma iniciativa valiosa, em um momento atípico fora das salas de aula. Essa equipe do projeto Cidade Viva veio a brilhantar o nosso dia aqui. E a gente sabe que isso favorece muito o aprendizado das crianças, lidar com uma tarde divertida que vai influenciar para eles e fica na memória para o resto da vida. Ela apoia e incentiva outras escolas a receberem o projeto. Esse projeto, ele está abrangendo várias instituições, várias unidades educacionais. E a gente, de pronto, quando eles perguntaram se a gente aceitaria a visita deles, no ato a gente já aceitou com certeza, porque esse tipo de projeto, ele é muito importante dentro da escola. O projeto é dividido entre escolas públicas e a comunidade. Quem tiver interesse em receber o projeto, basta enviar mensagem para o perfil no Instagram, arroba circularretouoficial ou ligar no telefone 98301 2573.